a gente pode observar alguns pontos nos alunos que têm um sucesso, e principalmente um sucesso tão grande, assim, de ficar entre os primeiros colocados. E o apoio dos pais é um desses pontos muito importantes. Eu queria te perguntar exatamente sobre isso, né? Qual que foi a importância do apoio dos seus pais? E também, qual que foi a importância da referência que você teve na sua irmã, né? Que você falou que é um pouco mais velha que você e é uma boa aluna e tal, foi pra faculdade. Qual que foi a importância desse bom ambiente familiar pra você? O dos meus pais, eu acho que principalmente foi a não cobrança. Tipo, meus pais sempre me cobraram pra estudar, mas nunca me cobraram pra passar de primeira, pra passar, pra ter as melhores notas. Meus pais sempre me cobraram que tinham que me ver estudando, e que o resultado seria consequência disso. É cobrar sem cobrar. É, exatamente. E eu acho que isso foi entrando na minha mente de um jeito automático, de um jeito saudável, não aquela cobrança ruim. Então, eu acho que isso é muito importante. Como eu falei também, meus pais sempre me permitiram dedicar 100% do meu tempo pro estudo. Isso foi fundamental também. E eu acho que durante a parte de estudo mesmo ali, a gente fica com muitas dúvidas. Será que vai passar? Será que vai dar? Não tem quem não fique com dúvidas. Se tu não tá com dúvida, é que alguma coisa tá errada. Porque tu tá estudando todo dia, tu tá cansado, tu tá assim, bah, hoje tu tá estudando muito. Assim, foi até o tal. Tu vai ficar com dúvidas. E é normal isso. Se tu tá dando o teu máximo, tu vai ter dúvidas mesmo. Mas eu acho que eu conversar com meus pais era essencial. Porque a minha mãe disse assim, tu tá fazendo o que tu precisa. Tu tá dedicando todo teu tempo, tua vida nisso. Então, se é pra dar certo, vai dar certo. E eu também tive o apoio da minha psicóloga. Eu comecei, no começo de minha formação, já comecei a fazer o apoio com a psicóloga também. E isso foi muito importante. Porque a gente conversava muito sobre isso. Até ela falava pra mim sobre acreditar. Eu tenho na minha parede, no meu quarto, o Espírito Acreditar e o Espírito de 2022. Porque ela falava muito sobre acreditar em ti, no teu desempenho, no que tu faz. Então, era escrever o que eu acredito em mim e o que eu não acredito em mim. E batalhar em cima desses pontos. O que eu não acredito em mim? Por que eu não acredito em mim? Por que não vai dar certo? Então, isso foi muito importante também. E da minha irmã, eu acho que foi muito importante isso desde o começo. Desde pequena, eu ver ela estudando. E ver que era importante criar o gosto por estudar também. Isso foi bem essencial também. Que legal. Pais, pelo amor de Deus, apoiem os seus filhos. Mas não é apoiar com cobrança, não. É apoiar realmente dando ali um bom exemplo. Dando o apoio possível para o seu filho, né? E você aí que é irmão mais velho, lembre-se. O seu irmão mais novo está observando você. Então, se você está seguindo um caminho ruim aí, muito provavelmente o seu irmãozinho aí é criança. E você nem sabe, mas ele está olhando para você. E da mesma forma, se você está seguindo um caminho bom, ele está te observando também. Então, atenção nisso aí, porque você é uma grande referência. Por que, Camila? Quando a gente é criança, a gente não conhece o mundo, a gente busca referências dentro de casa, né? Eu leio bastante também e, por exemplo, agora eu estou lendo um livro que fala sobre a psicologia do Hitler. Ele fala sobre a mente do Hitler. E o Hitler, ele teve um ambiente familiar muito perturbado. E aí o psicólogo que escreveu esse livro, ele fala que, logicamente, né? Não é uma regra, mas a pessoa que tem um ambiente familiar ruim, ela tem uma tendência muito grande a seguir por caminhos ruins. E a gente está vendo aqui exatamente o contrário. Uma pessoa que tem um ambiente familiar muito saudável, muito legal, está indo para um caminho muito bacana, muito legal. E não somente você, mas a sua irmã também. Então, pais, pelo amor de Deus, cuidem dos seus lares. E aí...